Por favor, ajude. Havia um homem sem teto chamado Billy que mal conseguia sobreviver. Ele mostrava um copo e pedia dinheiro para as pessoas, tentando conseguir o suficiente para que não tivesse que dormir na rua durante a noite. Pode me dar um trocado? Mal ele sabia que estava prestes a conhecer uma mulher que iria mudar a vida dele para sempre. Aqui, para você. Espero que ajude. Meu Deus. Muito obrigado, moça. Hoje eu não vou precisar dormir na rua. Mas por que você me deu tanto? Eu sempre acreditei que tudo o que fazemos volta para nós. Espera. Você não me disse o seu nome. É Sarah. Sarah Darling. Eu trabalho bem ali. A gente se vê por aí. Obrigado, Sarah Darling. Uma aliança? Momentos depois, Billy percebeu que quando Sarah lhe entregou o dinheiro, 20 dólares, ela acidentalmente deixou cair seu anel dentro daquele copo. Billy vai atrás de Sarah para tentar encontrá-la e devolver o anel. Ele a procura em todos os lugares, mas não consegue achá-la em lugar nenhum. Assim que ele desiste de procurar Sarah, ele se depara com uma grande loja de penhores. Billy decide que o melhor é entrar na loja. Oi, eu posso ajudá-lo? Ah, eu quero saber quanto vale esse anel. Tudo bem. Eu posso te dar 4 mil dólares por ele. 4 mil dólares? Mas é tanto dinheiro. Eu não vou precisar dormir na rua por meses. Só um segundinho. Mil. Dois mil. Três mil. E quatro mil. Eu sempre acreditei que tudo o que fazemos volta pra gente. Qual é o problema? Você não vai pegar, não? Na verdade, eu mudei de ideia. Me desculpa. Billy decide não ficar com o dinheiro e continuar procurando por Sarah por toda a cidade. Enquanto ele anda pelas ruas, ele se lembra de algo que ela disse para ele. Eu trabalho bem ali. A gente se vê por aí. Então, ele entra nos escritórios que estão ali perto e pergunta por Sarah Darling. O nome não é familiar. Ninguém parece conhecê-la. Billy continua procurando e finalmente consegue encontrá-la. Alguma Sarah Darling trabalha aqui? Ah, sim. Sarah? Ah, oi. Posso te ajudar em alguma coisa? Oi. Eu acho que isso é seu. Deixe-me cair no meu copo. Ai, meu Deus. Você achou meu anel. Eu procurei ele por todos os lugares. Mas eu não entendo. Você podia ter conseguido muito dinheiro com ele. Por que o devolveu? Bom, você me ajudou, então era o mínimo que eu poderia fazer. Além disso, uma mulher sábia me disse que o que a gente faz volta pra nós. Muito obrigada. Você não faz ideia do quanto isso significa pra mim. Eu nunca vou esquecer disso. De nada. Uau. Sabe, você devia tentar ajudar ele. Outras pessoas vão gostar da história e vão ajudar também. É uma ótima ideia. Sarah decide criar uma página na internet para o Billy. Para o Billy, o homem que devolveu o meu anel de noivado. contando a história de como ele devolveu o anel dela. E para a surpresa dela, a história dele acaba viralizando. Pessoas do mundo todo começam a doar. Em poucos dias, Sarah consegue mais de 190 mil dólares em doações online para ajudar o Billy. E alguns dias depois, Sarah vai contar a novidade para ele. Por favor, ajude. Oi, Billy. Oi, Sarah. Tenho uma surpresa pra você. 190 mil 626 surpresas pra ser mais exata. O quê? Isso é tudo pra mim? Mas... Eu não entendo. O que está havendo? Eu criei uma página de doações e contei pra todo mundo o que você fez. Pessoas do mundo inteiro doaram. Não precisa mais se preocupar em ter que dormir na rua. Vai ter só a própria casa. Eu não posso acreditar que isso está acontecendo comigo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu espero que você goste dessa mensagem. Pelo menos que nós estamos dizendo stories, nós estamos mudando. E quando você compartilhar meus vídeos, você vai ajudar a mudar de vida, também. Eu aprecio você, e eu vou te ver no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto